Fala galera, Brás São Paulo, o maior centro comercial para você que quer trabalhar com revendas, aqui no Brás você acha de tudo gente, você acha desde cama, mesa e banho, roupas, produtos moda íntima, produtos também de eletrônico, moda evangélica, produtos para sua loja, você que está montando loja também, artigos de decoração, acessórios masculino, feminino, infantil, moda masculina, feminina, infantil, tudo você acha aqui no Brás, galera, você que está vendo o vídeo agora, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, a gente vai estar mostrando muita coisa, muitos fornecedores para você que quer trabalhar com revenda, quer acrescentar sua renda aí no final do mês, para você que está querendo viver de revenda, montar sua loja, ser sacoleira, aqui você consegue ter os melhores fornecedores com os melhores preços, tá gente? A maioria dos fornecedores fazem envios por correios, por transportadora, eu estou aqui na Galeria Pagé, aqui tem moda infantil, moda masculina, moda feminina, produtos eletrônicos, artigos de decoração.